Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo tutorial do nosso canal. No vídeo de hoje você vai aprender como copiar o link do seu canal aí do YouTube, né? E compartilhar nas suas redes sociais. Então se o vídeo já for útil pra você, já te interessar, já aproveita aí, ó, abaixo para se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, beleza? Então já aqui no seu celular você vai clicar aqui, ó, no aplicativo do YouTube, né? Aí já é instalado no seu aparelho celular. Olha pessoal, lembrando que você tem que estar logado aí na sua conta, né? Já pra você poder fazer essa ação, beleza? Então logo na sequência você vai clicar aqui, ó, no canto superior direito aí do seu avatar. É... logo em seguida você vem aqui na primeira opção, né? Seu canal. Aguarda carregar um minuto. Beleza galera, então aqui tá todos os vídeos aqui, né, do seu canal. E você vai vir aqui, ó, no canto superior direito novamente, nos três pontinhos. E aí você vai clicar, né? É... logo em seguida aqui tem essas opções pra você, ó. Compartilhar, configurações, assistir na TV e etc. Então a primeira opção é essa daqui, ó. Compartilhar, beleza? Você dá um clique. E aí vai abrir aqui essas opções, né? É... opção de compartilhamento através do... Do... Do WhatsApp, né? Do Message, do Gmail e outros... É... mails também, né? Então você vem e clica aqui na primeira opção, ó. Copiar o link. Beleza galera. Logo em seguida vai aparecer aqui, ó. Link copiado, né? E aí você vai poder compartilhar aí com... É... Os seus grupos de WhatsApp, né? É... Facebook, Instagram. Isso é muito bacana. E ajuda bastante aí a divulgar o canal, né? Ajuda você a conseguir mais inscritos aí pro seu canal. Então o vídeo de hoje foi esse. Esse foi o vídeo pra você. É... já aproveita para se inscrever no canal. E para... É... deixar aquele like, galera. E não se esquece de ativar o sino de notificações, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.